Bom dia, vamos a mais uma novidade aqui da Autoforte Ford Ranger 2003 Diesel Ela é a Limited Para-choque cromado Ela é azul, azul escuro Roda de liga leve Um estrivo cromado, lateral E o Santo Antônio também cromado Ela tem a janela interna aqui, de abertura A capa de retrovisor também é cromado E as maçanetas Da série 4x4 Vou mostrar para vocês a caçamba A caçamba dela pega 844 litros de carga Essa carga é medida aqui, no espaço útil Então acima aqui, igual você vai carregar uma moto Ou algo mais alto Ela dá uma litragem muito maior A litragem é em cima da Se você tiver com a capota marítima aqui Com a tampa fechada Então vai dar essa litragem Lógico que se for algo mais alto Vai dar uma litragem bem maior Vou mostrar para vocês a interna Porta traseira Passar do outro lado Que eu acho que vai ficar melhor Hoje o dia está bem chuvoso E aí está bem escuro Banco em couro Porta traseira manual O vidro que eu comentei com vocês A janela É muito bom Nessas picapes Porque dá uma ventilação Ótima Banco Porta Porta do motorista Comando de vidro elétrico Pelo retrovisor elétrico E trava elétrica Ela é manual Manual de 5 marchas Som com USB Aqui o sistema de 4x4 Aqui que muda o sistema de 4x4 4x4 normal 4x4 reduzido Ela está com 188 km rodados Aqui o motor Motor é um 2.8 Turbo diesel Turbinada interculada Ela tem 135 cavalos Um excelente carro Estrada de chão Muito valente Bem É Função de quem mora no interior Gosta de pegar uma estradinha de chão Funciona muito bem Muito bem Maiores informações Acesse nosso site www.autofortemultimarcas.com.br Fora a Ranger A gente também tem Hoje Aqui Nós estamos com a Hilux Em relação a picape Saveiro Quadrada Amarok Estrada Então tem Muita variedade Entre no site E veja todo o nosso estoque Dizendo Além Dizendo